Mais um homicídio registrado na cidade de José de Freitas. Um cara teria sido assassinado, teria assassinado o próprio pai. Pensou na loucura dessa? Vamos ao vivo aí com o repórter Alexandre Gomes, que traz mais detalhes sobre essa tragédia. Boa tarde, Alexandre. No ar, por favor. Muito boa tarde, Beto. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral dessa quarta-feira, 14 de agosto, falando ao vivo aqui direto da Praça São Francisco, em José de Freitas, onde a gente vai falar um pouco mais em relação a esse homicídio. Apesar de poucas informações até o momento, Beto, aconteceu ali por volta de uma hora da manhã. Pai e filho estavam em uma bebedeira e acabaram realmente discutindo. Segundo informações de populares, eles já tinham algumas desavenças, eles sempre que se encontravam viviam brigando. O Maciel, que é o autor ou acusado de praticar o crime, ele estaria viajando. Tinha chegado há pouco tempo aqui no município de José de Freitas. E aí convidou o pai para beber e acabou acontecendo esse crime na madrugada dessa quarta-feira na localidade Salva Terra, que fica distante aqui do município de José de Freitas, já próximo do município de Cabeceiras do Piauí, na região da Olinda. Segundo informações de populares, a residência fica bem afastada das outras lá da região do Salva Terra. Uma ambulância do SAMU ainda foi chamada. Conseguiram resgatar o corpo do homem, estava ainda com vida, ainda respirando. Porém, ao chegar no hospital, o homem, identificado como Antônio Francisco dos Santos, nascimento de 57 anos de idade, acabou morrendo. O Marcial, após cometer o crime, acabou fugindo. Uma guarnição do 16º Batalhão de José de Freitas ainda esteve no local, fez diligências, porém, não conseguiu encontrar o acusado do crime. Realmente um crime em família. Segundo informações, a vítima agredia a mãe do Marcial, a sua esposa, segundo relatos de populares. E talvez isso possa ser uma das motivações desse crime bárbaro, uma facada na região do peito do senhor, identificado como Antônio Francisco dos Santos, nascimento de 57 anos de idade. O corpo da vítima foi levado para Terezina por uma equipe do IML e está passando por procedimentos, por perícia. O que foi nos repassado é que a vítima não tinha nenhum tipo de documento. Aliás, foi encontrado apenas um registro de nascimento já bastante antigo. Pode ser até, Beto, que tenha problemas realmente para ele sair lá do IML por falta realmente desses documentos. A Polícia Civil de José de Freitas, do 17º DP, deve investigar o crime. Mais informações você acompanha dentro da programação jornalística aqui da TV Antena 10 e também dentro do A10+. Eu volto com você no estúdio, Beto Rego. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado a você pelas informações. É isso aí, ó. Tá vendo? Acaba... O negócio não tá de brincadeira não, viu? O próprio... O próprio... É que pode, rapaz. O próprio filho tira a vida do pai. Não há bebedeira, hein?